Talveira Lua, a nossa equipe de reportagem foi até Três Corações pra reencontro, né, que promete emocionar. Tá lembrado? Nós já falamos muito dessa Lua aqui. Aí eu pedi para o pequeno pônei da TV Alterosa um pônei conhecer a pequena Lua. Vocês vão ver que coisa bacana. Guto Moreira, cadê a Lua? Cadê a Lua? Tinha denúncia de maus tratos, não sei o quê. Vamos ver essa história aí. Vai! Vamos ver aí. E aconteceu um caso muito triste envolvendo ele e a ovelha. Segundo aí o Misael, populares que estavam com inveja dele o denunciaram de abuso e também de maus tratos. A prefeitura fez o recolhimento do animal, a Polícia Civil foi acionada pra investigação. E desde então ele ficou perambulando pelas ruas sozinho, enquanto o animal ficava sob a custódia da administração municipal. Só que agora esse reencontro da reportagem e, claro, também do Misael com a ovelha Lua. Ele, inclusive, tá bem aqui na entrada da cidade. Esse é um dos pontos que ele costuma ficar com a ovelha, que inclusive tava pastando aqui agora há pouco. A gente poderia ter dificuldade em encontrá-lo, porque ele costuma andar, ele anda bastante. A gente teve a sorte de passar com o carro aqui pela entrada, pela avenida e encontrá-lo nessa situação. Com certeza a afeição dele já é outra, inclusive ele tá conversando aqui com um senhor. A gente quer saber dele, como foi ficar esse tempo todo sem a ovelha. O meu sentimento é enorme, enorme. Essa é minha filhota, minha filhota maravilhosa de papai. Esse é meu xodó. Muitos moradores desejavam que o animal fosse devolvido. Achei muito triste, muita crueldade, porque é dele, né? Ele que criou. Você não vê problema algum ele andando pelas ruas da cidade, então, carregando uma ovelha? Não. Ela é acostumada com ele já, né? Eu, pra mim, não vejo nada demais. Ele senta, fica pastando ali. Não tem problema algum? Não tem problema algum. Ali ela bebe água. Ela só está acompanhando ele. Misael é natural de Bragança Paulista, cidade que fica no interior de São Paulo. O viajante, como ele mesmo gosta de se denominar, diz que comprou a filha Lua na cidade de Itapeva, em 2021, pelo valor de R$ 3 mil. Foi amor à primeira vista, tatuado na pele. Ficar sem ela o deixou abatido e doente. Foi difícil demais. Eu tive um infarto, começo de infarto, duas vezes. Aí, mas bataguei, não corri, que o bom pastor, ele não abandona o filho. Mas a hora que eu recuperei, depois de dois anos e pouco, minha felicidade é enorme. Enorme mesmo. Não tem palavras para descrever. A prefeitura de Três Corações chegou a postar nas redes sociais, no fim do mês passado, uma nota informando que a justiça considerou que a ovelha não sofreu maus tratos. Ela foi recolhida em fevereiro do ano passado, após denúncias. A polícia civil investigou o caso. Que havia uma ovelha em situação de abandono na cidade. Ela estaria amarrada na via pública, sem água e sem alimentação durante um tempo. E com base nessa denúncia, foi feito o recolhimento do animal pela prefeitura. Fez o recolhimento para que o animal pudesse ser submetido ao laudo veterinário para comprovar se realmente havia situação de maus tratos. Porque só o abandono por si só, se caracterizado, realmente já configura o crime de maus tratos. Agora, o que vem intrigando Misael é que Lua foi virgem e voltou grávida. Porque prender ela, prender ela, voltou barriguda com o neto para mim. Para mim cuidar. Se a gente fizer filho, a gente paga a pensão. Ou vai preso. Eu quero saber quem é o pai para pagar também a pensão. Que é a prefeitura. A próxima parada pode ser São Tomé das Letras, município conhecido pelas paisagens naturais. Inclusive, o viajante chegou a pular de tirolesa na cidade com a filha. O que gerou muita polêmica nas redes sociais. Ele primeiro queria descer com o animal. A gente sugeriu que ele descesse sozinho, para ele curtir a experiência e tal. E ele falou que ele não desce sem o animal dele, que ele chama de filha. Que, se eu não me engano, acho que é a lua ou luna. Então, ele falou, não, sem ela eu não desço, não confio em deixar ela com outras pessoas. Se tiver como descer com ela, ela já desceu em outras tirolesas, ela já é acostumada com isso. Se tiver como, a gente desce, senão eu não desço junto. A gente avaliou, estava tudo ok, a gente liberou a descida com o consentimento dele também. O caminho dos dois, pelo jeito, vai terminar assim. Eu falei que ouro tem preço, casa tem preço, terreno, tudo tem preço. Ela não tem preço, não vendo por dinheiro nenhum. A lua, eu vou viajar o resto do Brasil. Já viajei quase o Brasil inteiro e vou viajar o resto. Olha, gente, esse é um amor, né, do ser humano para o animal. Que coisa.